Estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo central do esporte na semana decisiva do maior clássico do futebol Paracatu S. Neste domingo tem decisão da Taça Cidade de Paracatu, Santana versus Amoreiras. Hoje no programa vamos conversar com o técnico do Paracatu Sassá. Falou bastante, atribuiu a culpa para o goleiro Isaías que catou borboletas nos dois gols do Santana. Hoje tem o maior medalhista da categoria Jiu-Jitsu do Brasil, Juquinha. Tudo isso e muito mais é hoje no programa esportivo central do esporte. Quem traz o primeiro destaque é o torcedor do Clube Atlético Mineiro, Hélio Mendes. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, meu amigo xerife? Parabéns para o diretor. Pessoal de casa, o meu destaque vai para a seleção brasileira sub-20 que está no Mundial. Jogou muito bem a semifinal, passou por cima do Senegal 5x0. Porque o técnico provocou, falou que a seleção não tinha mais Ico, não tinha mais Pelé, né? Que não tinha medo do Brasil. O Brasil foi lá, passou por cima e vai jogar no sábado, nesse sábado na final. Tá certo. Esse é o primeiro destaque do torcedor do Clube Atlético Mineiro e o Galo, hein? O Galo está com o Levi. E o Levi está na corda bamba por boa parte do torcido. A metade da galocura está pedindo a saída do técnico Levi Coupe, hein? E quem traz o primeiro destaque na sua participação hoje é o nosso comentarista Tiago Batiano. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Douglas? Abraço pessoal de casa. Meu primeiro destaque não poderia ser diferente, né? Vai para o grande clássico do final de semana na cidade de Paracatu, que é a finalíssima entre Amoreiras e Santana. E a cidade só respira esse jogo. Aonde se vai, só se fala desse jogo. E o meu destaque vai para essa resenha boa que a gente vai estar falando aí hoje durante o nosso programa. E foi pensando nisso que a nossa equipe trouxe o técnico, o comandante do Amoreira, o Armando Xerife, que é irmão do Cássio, presidente do Amoreira, filho do Saldoso, seu Fifi, que foi o fundador do Amoreira. Bom tema aqui em nosso programa. Obrigado por estar aqui, Armando. É um prazer mesmo, Douglas. E estamos aqui para falar sobre essa grande final e em especial para falar do Amoreiras Esporte Clube, que é o time que eu dirijo. Tá certo. O Amoreiras, Tiagão, que começou bem a Taça Cidade, no qual você esteve lá, venceu a união pelo placar de 2x1. A segunda partida do Amoreira foi um empate com o Novo Horizonte. E no último domingo você trabalhou muito bem como repórter na vitória contra o Vila Mariana, 4x1. A vitória é massacrante, Tiagão. Massacrante, um jogasse. O que se pode perceber no time do Amoreiras é a disciplina tática do Amoreiras e principalmente a segurança da zaga, né? A gente viu que a zaga do time do Amoreiras é uma zaga bem firme, tem destaque ali que eu tive a oportunidade de perceber que o Alex não apoia tanto, ele dá uma cobertura ali para os zagueiros, principalmente depois que o Amoreiras fez o placar. Então, tenho certeza que será um grande clássico, justamente que a gente vai pegar aí os dois melhores times e os dois times mais compactados e mais certinhos no campo dessa Taça Paracadão. Daqui a pouquinho eu quero a sua opinião, viu, Delinho? Mas antes, Delinho, vamos com a matéria que fizemos no último sábado lá na Academia do Sarapó com o maior medalhista da categoria Jiu-Jitsu. Teve desafio, Tiago? É, eu estou sabendo que tem um membro da bancada aí que está querendo desafiar o campeão mundial aí. Olha aí, não, viu? O Pedro vai falar, não é eu, é quem? Vocês ficam falando isso, pensando em seguro, não tem seguro não, velho. Ó, Delinho, mas você vai pipocar, você falou que tem seis anos que você luta Jiu-Jitsu? Tá louco, velho, falei que fiz dois meses de Jiu-Jitsu, o cara é o maior medalhista do mundo, né? Do Brasil não, do mundo, o Juquinha. Tá certo, tá certo. E a nossa equipe conversou com ele, o Juquinha, que é carioca e reside em Brasília. E quem trouxe o Juquinha até a cidade de Paracatu foi o Gilvan, o vereador Gilvan. Um grande abraço para o vereador Gilvan, que está à frente do projeto Valorizando Vidas. E a nossa equipe também conversou com o Sarapó e com outros alunos. Projeto Valorizando Vidas traz em Paracatu o Edmilson Brits, o Juquinha, carioca e reside em Brasília, aproximadamente 19 anos, o maior medalhista na categoria Jiu-Jitsu do Brasil. Como que você começou, Juquinha? Comecei com 10 anos, 77, lá no Rio de Janeiro, Teresópolis, cidade de onde eu sou nascido, né? E agora eu estou fazendo trabalho em Brasília, né? Eu tenho um tio que dá aula lá já há um tempo, mora lá já há um tempo, e aí teve a oportunidade de levar meu irmão para fazer um seminário. O pessoal gostou em 95, aí logo em seguida eu fui em 96 e estou lá até hoje. E ano que vem faço 20 anos, se eu quiser. Por onde você passou? Foram muitas conquistas. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Europa, né? América do Norte, fui já para os Estados Unidos, lutei europeu em Portugal, já tive conquista, a maioria das conquistas aqui no Brasil, né? Mas fora, mesmo o principal é o Pan-Americano, mundial, internacional, né? E o europeu em Portugal, Lisboa. Certo. E o Brasil está bem representado de atletas na categoria Jiu-Jitsu na Olimpíada de 2016? O Brasil tem vários atletas bons representando, inclusive o Mundial, a maioria dos campeões agora foram brasileiros. Então, temos uma turma muito boa aqui no Brasil. E a visibilidade do Jiu-Jitsu está tendo espaço no Brasil? Está, tem espaço, tem espaço. Porque nós temos que conseguir os apoios dos eventos, patrocínio, prefeitura, governo, né? Os empresários, que é uma coisa meio difícil. Mas conseguindo esse apoio, os atletas vão longe, né? Resolvemos trazer o melhor para um projeto também que muitos consideram o melhor dentro de Paracatu. Aí trouxemos o Juquinha, né? O maior medalhista do mundo hoje. É um grande campeão. E me sinto honrado de estar aqui fazendo um seminário com o Juquinha, né? Através de Sarapó. Foi feito o contato e trouxemos aí. Está sendo um sucesso o evento. Para a gente é uma grande honra, porque é um cara que é faixa preta já há uns 17 anos ou mais, por aí, sabe? Então, acrescenta muito a evolução nossa, mais técnicas, aproveitamento de técnicas novas também. Ou mesmo aquelas que a gente já sabe aperfeiçoar mais elas, né? Então, para a gente é um grande aprendizado aí. É sempre uma honra receber ele aqui, porque ele é um exemplo de pessoa no esporte, né? No esporte do Centro-Oeste, no esporte mundial. E é um exemplo para a nossa equipe. E enquanto o pessoal aqui que está participando do seminário, estou muito feliz que tem pessoas de outras equipes, tem os meninos do projeto social, que é o Valorizando Vidas, que o Gilvan está levantando essa bandeira aí do projeto. Então, conhecimento para os meus alunos, meus alunos que treinam aqui. Então, isso para o esporte é muito bom. E essa integração social também, né? Inclusão social desses meninos que há pouco começaram no esporte, há pouco não tinha uma direção na vida, e estão aqui com a gente, né? Nesse ambiente saudável, que o objetivo de todo mundo é o mesmo, que é aprender a arte marcial. Muito bem, um abraço aí para o Japonesi. Japonesi é o... Coxiro. O Coxiro, né? É, Paulo Coxiro. Fera, já? Eu vou dizer o Paulo Coxiro? Não. Não, ainda não? Não, tem. Que bem esse, hein? A gente, você não pegou nem o Coxiro e vai encarar o outro rapaz lá. Não, vocês estão falando isso aí, ó. Depois o cara vem aqui. Mas fora do ar, em off, você fica falando que é o cara... Fica ou não fica, Tirar? Ah, que eu sou faixa preta. Quem fala muito aqui, ó, a gente sabe quem é. De luta não, de luta não. De luta não, de luta é você. Já falou aqui, ó. Eu fiz faixa preta, sou faixa preta em Karate, Jiu, 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 Mai Tai. Daí, eu com o Gui Fudo. Mas na hora que dá o, na câmera você fica vermelho, cara. Que isso? Não, esse cara tá... É isso mesmo, hein? Forte abraço aí para o Léo Buda e o Leonardo Viana também. Faixa preta, hein? E um abraço também para o Timbó, que não faz parte desse projeto, mas breve vai estar aqui, viu, Timbó? E para o Mário Osano. Mário Osano já desafiei, só que ele não quis topar o desafio. Estamos revivendo aí, galera. Já falamos aí do clássico deste domingo, às 15 horas do Estádio Paulo Brochado. Uma homenagem mais do que justo, Armando Cheri. E você conhece bem, é o Paulo Sérgio, a grande pessoa que contribuiu e continua contribuindo muito bem para o esporte Paracatuense. Logicamente que sim, muito bem pensado nessa homenagem, porque o trabalho que o Paulo Sérgio faz na União, todo mundo acompanha há muito tempo. Ele, União, sem o Paulo Sérgio hoje, não teria tudo que tem. Um batalhador, na hora que você vai no campo da União, ele tá lá agarrado, se precisar de pegar no cortadão de gama, ele pega, se vende agora. E ele é um cara 100%. E por isso é uma homenagem russa, porque não só pela União, mas ele faz muito pelo esporte aqui em Paracatu. Tá certo. Agora, Armando, o Santana fez a melhor campanha do que o Amoreira e tem o direito de decidir em casa. Se fosse ao contrário, você teria coragem de mandar a partida no campo do Santana ou usaria outro critério e mandaria para o campo da União? Foi o que nós tentamos buscar no campeonato, foi isso, né? As três vitórias, com saldo igual até, melhor, para poder ter o direito de escolher. Mas, infelizmente, não deu. Se fosse para mim, né, se pudesse escolher, logicamente que eu levaria para a União de novo, onde o time da Amoreira, acho que fez as últimas oito ou dez partidas foi lá, o time já está empenetado. Então, era um lugar que eu ia escolher, era isso. E uma estratégia errada por parte da Vila Mariana em colocar o jogo do União Esporte Clube, que praticamente é a casa da Amoreira. É, realmente, caiu no que a gente queria, né? Eu achava que o time nós não tinha perna, não aguentava correr lá dentro. E quando eu fiquei sabendo que o jogo era na União, aí eu fiquei mais satisfeito ainda e sabia que a gente podia ter um grande resultado. E quem está de volta reforçando a equipe do Amoreira é o Alisson Chupetinha, que fez a diferença no jogo contra o Vila Mariana, né? É um jogador que eu sempre trabalho com ele. Sabe, todo time que eu treino em Baracatu, procuro, né, convidá-lo para participar também, porque é um grande jogador, experiente, um cara bem preparado fisicamente, um meio esquerdo que hoje, até, acho que no Brasil, é difícil achar um canhoto, uma camisa dessa, da qualidade que ele tem. Então, esse tempo eu dou demais o Amoreira. O Chupetinha, domingo passado, domingo veio, acho que foi o melhor jogador em campo e espero que domingo também ele possa repetir essa mesma atuação. Tá certo, esse é o Armando Xerife fechando o primeiro bloco do Central do Esporte, aí no próximo bloco tem entrevistas com o técnico do Santana Esporte Clube, o Valter Caldeira. Sassá falou, criticou o goleirão Isaías. Ô, Isaías! Catou barbuneta, rapaz! Bom, saia daí, o Central do Esporte volta já! Música É isso mesmo! Somente neste mês de junho, a Autoescola Maia lançou uma mega promoção. Pra você que ainda não tem habilitação e deseja adquirir, as categorias A e B estão em promoção, não percam! Para a categoria A, somente R$ 749,00. E para a B, somente R$ 849,00. Mas corra, porque é somente neste mês de junho. Não fique fora dessa, é a sua grande chance. Autoescola Maia, você na direção certa. Música Direto do estádio Paulo Brochado, Santana vs. Amoreira, o maior clássico do nosso município. Depois do jogo, o repórter Thiago Batiamo conversou com o técnico do Paracatu, o Sassá. Atribuiu uma falha ao goleiro Isaías. Falhou, Isaías, hein? Falhou, o Sassá, ele... Vamos ver a entrevista dele aí, depois a gente comenta. Sassá, o time lutou até o final, infelizmente a classificação não veio. Infelizmente a classificação não veio, duas falhas individual. Mas é assim mesmo, está pronto para o Campeonato da Cidade, nosso time é forte. Vai ser sério candidato ao título no Campeonato da Cidade. O que é que fica de lição para o Campeonato da Cidade, dessa taça Paracatu, que foi um tiro curto? O que é que fica de lição para o Campeonato da Paracatu que vai começar agora? Foi a desplicença no jogo nosso hoje, no primeiro tempo, e uma falha individual no segundo. Então a gente vai ter que trabalhar mais sobre isso aí, e no Campeonato da Cidade a gente vir mais forte. O Pepe foi um oportunista, ele esperou a falha do Isaías. Ele acreditou, né? Geralmente a maioria dos atacantes, principalmente para o jogo, aquela bola Kika ali, geralmente os atacantes já desistiam, ele esperou a falha. Agora o Sassá está certo, e com uma postura como técnico, né? Ele tem que avaliar o jogo de uma certa forma, mas ele não estava errado, né? O Isaías, infelizmente, o que definiu o jogo, o jogo foi equilibrado. O que definiu o jogo, realmente, infelizmente, né? Você lembra quando o Oliver Kahn, Deline, soltou a bola do Rivaldo e o Ronaldo? No pé do Ronaldo. Acreditou, né? O Oliver Kahn que sempre falou muito, né? E era o melhor goleiro do mundo na época, hein? Todo goleiro é, hein, Isaías? Até o Oliver Kahn. Falar no goleiro, o que o Benito pegou também é de se destacar, né? O Ney, o Valter Caldeira, está falando de dois reforços aí, hein? De peso, reforços que jogam no Velho Continente. O Ícaro, do Chaves, e o Anderson Oliveira, no Porto B. Será que eles vão jogar? Ney, Tex Santana, Ney, o time mostrou muita vontade, muita organização. Como que vai armar o time agora para a final com o Forte Amoreiras? Pô, agora tem Anderson, Din, né? Meu sobrinho, tem Ícaro para entrar. Eu dei um jeito, né? Na vida hoje só não tem jeito para a morte. Os outros, né? Tem jeito para tudo. O time está bem. Ganhar de Santana aqui realmente é difícil. Mas você vê aí que eu consegui trazer Benito 5.1, um ano mais velho que eu. Mas goleiro é igual vinho. Quanto mais velho é, melhor é para beber. Então Benito, né, está de parabéns e o grupo está de parabéns. Aí também, né, destacando a boa atuação do Benito, que você conhece bem. Jogou com o Benito, ô Armando. É, a gente teve oportunidade de jogar com o Benito. Na época, né, na União, era um grande goleiro. Se não me engano, na época, um dos melhores goleiros de Paracatu. E até hoje, né, é um cara que cuida, um cara que sempre gostou de esporte, está sempre bem preparado. E a gente viu lá domingo que ainda está em forma ainda. É, a gente vai jogar mais uns cinco anos. Tá certo. Um dos membros da equipe do Central do Esporte estava lá, Tiagão. Davi Brojado, pai da Bruna André. Davi Brojado, cruzeirense nato, grande. E largou até a seleção para ver o Santana jogar. Só não largou o Cruzeiro. E fez a leitura do jogo e elogiou também o goleirão Benito. Davi, um jogaço desse, estádio lotado, como é que fica o coração? Fica dividido, primeiro porque é o seguinte, eu vim aqui por duas causas. Primeiro que o Santana jogando, eu largo seleção brasileira, só não largo o Cruzeiro. Entendeu? E outra coisa que eu vim para ver o Arthur jogar. Felizmente colocaram ele no finalzinho, mas deu para ver uma jogada fenomenal. Entendeu? Então, é o time do Santana que a gente quer fazer. É o time de jogadores nascido aqui, principalmente no bairro, ou que tem o sangue colorado. Então, eu espero que seja uma final brilhante. Quando eu vi Benito jogando, ele está brincando comigo. Para mim, uma grata surpresa, foi o segundo jogador melhor em campo. Esperamos que jogadores ainda que tenham porte físico e condições de jogar, possam vir jogar, atuar e dar experiência, mostrar a experiência para os jogadores que estão chegando agora. Grande Davi Brochado, um forte abraço para você, que vai estar presente lá na grande decisão com a camisa vermelha. Ele aproveitou para poder também analisar o netinho dele lá jogando. Isso, o Arthur. O Arthur. Entrou bem no segundo treme. Ele teve um chute lá e tentou tabelar com o Zezão, que não devolveu a bola e saiu na cara do gol. Zelão. Zelão. Zelão Portuga. O Zezão conversou com o repórter Tiago Batiamo no jogo, no período da manhã, no estádio Freio Norberto, na vitória 4x1 contra o Vila Mariana. E ele destacou a comissão técnica e falou também dos jogadores. Fala aí, Zezão. Nós montamos uma equipe do roupeiro até o presidente do Cássio. Nós temos uma equipe muito forte, graças a Deus. E a gente consegue montar um bom elenco. A gente consegue compartilhar tudo entre famílias, como se fosse um suílio nosso. E por isso a gente está aí na final. A gente respeita todo mundo. Não levamos nada em extracampo. E fizemos o nosso objetivo, é chegar na final. E estamos na final. A Deus pertence. Quem julgar melhor vencerá. Grande Zezão, hein? Uma figura importante. Apaixonado pelo Amoreira, hein? Um amoreirense doente. Um parceiro meu também lá no Inércio. Está junto com a gente há muito tempo. É meu auxiliar. E tem horas, às vezes, né? Manda até mais do que eu, porque a paixão dele é demais. Mas tem ajudado demais o Amoreira. Ajuda o Cássio também fora de campo. Vou falar com você. É um dos amoreirenses mais apaixonados que tem para cá. E o Amoreira também, esse ano, no mês passado, perdeu um dos membros da comissão técnica, que foi o PT, né? É, o Gilberto também era da comissão. O cara estava sempre à frente ajudando. Os jogadores sentiram muito, né? Naquele dia. Inclusive, até o jogo contra o Horizonte foi adiado. Os jogadores todos compareceram ao velório. E a gente está batalhando aí para ganhar esse campeonato e para dedicar a ele. Tá certo. No próximo bloco, vamos falar. Continuar falando da grande decisão. Este domingo, Santana versus Amoreira. Não saem daí. O Central do Esporte volta já. Fique atento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Toda criança e adolescente tem seus direitos garantidos por lei, com prioridade absoluta. Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Por isso, é um dever de todos conhecer, exigir e garantir esses direitos. É um direito. Toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família. E em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Protege os direitos da criança e do adolescente. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte. Abraçando a galera do bairro Amoreiras, Bela Vista 2, centro da cidade. Um abraço para o Samir, que sempre acompanha o Central do Esporte. Neste sábado, no estádio Paulo Brochato, vai ter o jogo festivo. O Bil já esteve aqui, Deni, falando dessa partida. Falou dos diamantes, né? Isso. O jogo dos amigos do Bil lá. Quem puder comparecer no sábado, às 15 horas. Isso, 15 horas. O Central do Esporte vai estar lá presente. E quem puder ir prestigiar essa grande partida, pode ir lá, que vai ser muito bom. Tá certo. Sérgio é Bil versus o Projeto Bil. Vai acontecer a abertura em homenagem ao mestre Civil. O Armando conhece bem, né, Armando? Civil. Foi meu treinador. Foi seu treinador também? Isso. A homenagem ao Chicão Portugal e Zelão, que são dos precursores de jogadores até Portugal. No intervalo, a homenagem às balizas. Os gols do Santana serão homenageados. O Rogério Poeta, que também foi um grande goleiro. E o Guilho, que para muitos foi o melhor goleiro da história do futebol para a Catruense, né? Também concordo. E comida mineira depois do jogo, regada a refrigerante e no final um culto. Grande abraço aí para o Bil do Santana. Voltando a falar da grande decisão, Armando Xerife. Olha aqui. A escalação do Aboreira, que venceu a equipe do Vila Baleana. Pablo, Ellison, Baltazar, Valdemir, Alex. É o fisiculturista Alex, hein? E o Leandrim, que foi suspenso, né? Não jogou essa partida. Edim, Caio Cabecinha, Chupetinha, Selmin, Daniel e Gustavinho. É o que você tem de melhor, hein, Armando? É, teve o Leandrim também, que acho que é uma das revelações do campeonato. O nosso lateral esquerdo não pôde jogar. Eu vou discutir com o Zezão ainda o resto da semana, nos treinamentos, se a gente vai começar com ele. Mas a princípio, já posso até adiantar que a dúvida nossa é no gol e na lateral esquerda. Os demais é o mesmo time que vai jogar. Tá certo? Alguma pergunta pra ele ou não? Eu tenho uma pergunta. Nesse jogo, exatamente contra a Vila, eu percebi que o Alex, ele entrou, né, substituindo aí o Leandrim, que foi nos falam, que ele entrou muito recuado. Nesse jogo em si e durante o campeonato, você tem ou teve a intenção de jogar com três zagueiros ali mais fixos, liberando mais cabecinha, liberando chupetinha, liberando a galera sem tanta obrigação de marcar? Ou foi mais pela característica do improviso, de ter perdido aí o Leandrinho? Você gosta mesmo de jogar com os dois laterais apoiando e Baltazar e o Valdeni segurando mais atrás? Realmente, eu gosto mais de jogar com os dois alas, né? O Ellis também joga improvisado, mas no mesmo modo de ver, um dos melhores laterais de Paracatu na lateral direita é o Ellis. Bem condicionado, o Leandrinho também participou bem, mas naquele jogo eu não tinha um substituto assim, o Leandrinho com a mesma característica, um lateral esquerdo nato, um ala. Então, eu pintei pelo Alex, porque também observei a Vila jogando contra o Paracatu, né? Contra o Real Sociedade. Contra o Real, e vi que eles jogam praticamente com três homens na frente, três meninos, rápido. Então, a preocupação nossa, nós tínhamos que marcar esses meninos. E o Alex, como não apoia também, mas marca muito bem, eu pedi a ele, você vai fazer para mim a ala esquerda aqui, como se fosse um terceiro back, a preocupação sua é só marcar, deixa com os meninos do meio e resolve o problema. Porque justamente foi isso que eu percebi durante o jogo, que foi o grande diferencial. Como a Vila tinha um ataque muito rápido, a hora que ele fechou ali atrás, que ele colocou esses três homens mais fixos, eu acho que ele praticamente matou o jogo, desde o início do jogo. Tá certo. Depois do recado da Bruna, tem a pergunta do Délio Mendes ao técnico do Amoreira, hein? Mas antes, quero lembrar aqui, um grande abraço para o meu amigo Marcelinho do Cardson, que na última quarta-feira, o Marcelinho me deu uma informação concreta, que completou 65 anos o estádio Mário Filho, o Maracanã, o templo do futebol, hein? Valeu, Marcelinho, pela informação. Fala aí, Bruna! É isso mesmo! Somente neste mês de junho, a Autoescola Maia lançou uma mega promoção. Para você que ainda não tem habilitação e deseja adquirir, as categorias A e B estão em promoção, não percam! Para a categoria A, somente R$ 749,00 e para a B, somente R$ 849,00. Mas corra, porque é somente neste mês de junho. Não fique fora dessa, é a sua grande chance. Autoescola Maia, você na direção certa. Forte abraço aí ao Paulinho, o proprietário da Autoescola Maia. Dali, pergunta para o Armando Xerife. Queria perguntar se no jogo contra o Santana, o último jogo a torcida apoiou bastante, o time vai para cima. Se você vai esperar o Santana no campo defensivo ali e tal, ou se você vai partir para cima em busca do resultado? Não, vamos procurar jogar praticamente do mesmo jeito, não adianta você mudar agora em cima da hora. A Moreira joga sempre assim, é uma marcação forte no meio, porque temos dois volantes até mesmo, uma pegada muito boa, que é o Selminho, o Cabecinha e às vezes com o Etel West também para ajudar. Decisão você ganha nos detalhes, você ganha e se perde nos detalhes. Então a gente tem que ser um time bem focado, muito inteligente, sair só na hora boa. 1x0 você ganha o campeonato, mas se você der um vacilo, 1x0 também você perde. Você falou dos volantes ali, tem que destacar que você tem uma dupla de volantes muito boa, principalmente o Caio Cabecinha, que ele é um segundo volante que é praticamente 1x0, ele sai muito bem, tem um passo muito bom e acabou fazendo aquele golaço lá. Falar em golaço, dá para ver o gol aí novamente? Que pintura de gol, hein? Como diz a Radiusse Bubuzela, só Zico e Petkovic fazendo aqui. É, rapaz, que golaço, hein, Tiagão? Golaço, golaço. Lindo gol, estamos aí acompanhando o golaço. É surpreendente mesmo pela distância, porque você vê que o gol, a falta, ela não foi tão próxima assim da área quando a gente pensou, não, foi longe, foi lá na gaveta. Lembrou bem o Petko contra o Márcio. Ele foi bom comigo, porque não era o esboleiro para bater. Levou o puxão de orelha? Levou o puxão de orelha mesmo assim, porque tu sabe que não era ele que ia bater a falta. É, mas aquele gol, rapaz, eu vou dizer uma coisa, o gol mais bonito até agora do Freio Norberto do ano de 2015, viu? Nem do profissional aqui, tivemos várias partidas, não teve um gol como aquele, né, mano? Não, é, velho, é, velho. Golaço, paga um cruzeiro contra o atacar e a cabecinha, porque nós estamos usando um golaço de paz, faz tempo. Não precisa, viu? Pelo lado do Santana, o Santana que tem um goleiro que tem 51 anos, lenda viva, viu? O Benito, viu, Delinho? Estou falando caro, o cara pegou muito lá no último jogo. Na direita tem o Totonho, na esquerda tem o Luiz Coelho, os dois zagueiros, o Pedro e o Cocão. O Cocão já jogou na Bureira, o Arnópolis. Já, excelente zagueiro. Excelente zagueiro. Aí vem o primeiro volante, Sereno, que na minha opinião foi o melhor em campo, o Sereno. O Rabunguia, Jonathan, Pepe na frente, Davi e o Tassius. E tem essa especulação aí durante a semana que o Ícaro e o Dinho serão os reforços do Colorado, hein? É, ganha muito o Santana se realmente eles puderem jogar, né? Mas isso aí é um trabalho que a gente tem que deixar pra casa, pra diretoria, pra conferir realmente se estão inscritos, né? Porque a opinião que nós temos aí é que nenhum deles pode jogar ainda não. Se jogar vai ser bom pro Santana. É, tá certo. Agora, com relação à grande decisão, você sabe a dimensão que tem esse clássico, você que é filho do fundador do Amoreira, vai ser casa cheia como antes, da década de 70, 80, 90, Armando? Tenho certeza que vai. Em casa eu tenho foto da época que a gente jogava, acho que nem lembro mais quando foi a última final entre Amore e Santana. Mas era gente até em cima do mundo, porque não cabia no campo. Eu acho que ele vai ser de novo, porque há muitos anos que o torcedor vem esperando uma final como essa. E eu espero, né, que pelo menos dessa vez, como treinador, eu ganhe, porque na época que eu era jogador, acho que não ganhei nenhum do Santana. Vocês já estão sabendo na resenha aí, ó, um jogador lá do Amoreira, da Amoreira lá, o Gustavinho, falou que vai passar por cima do Santana. Eu gostei que eu estava vendo essa semana aí, ontem, ele falou que, espera, que vai voar mesmo. Vai partir pra cima, você está sabendo? Não, vou até conversar aqui. Se ele estiver conversando demais, eu acho que vai ficar quietinho lá, só vai assistir. Você, Armando, que há um bom tempo aqui, eu sempre ter defendi o Armando como o melhor técnico do futebol para a Catuena, sabia, Vantui? Não só você, Edu. Você que vira a porra, já no ar, é o cara que sabe mexer com estrelas. Não só você, na resenha, a gente fica observando várias opiniões ali, todo um dá um... Eu não falo do Ney, não falo do Paulo Sérgio, não falo do Ney, porque eles são técnicos de escolinha, que são técnicos pra revelar jogadores, né? Eu destaque também o Valdeci Bocão e outros técnicos, mas o Armando aqui há um bom tempo que é sempre a referência do futebol para a Catuena. Agora, Armando, voltando aqui ao futebol para a Catuena, esquecer de lá do Amoreira e o Santana, porque acabou com a seleção para a Catuense. Antigamente tinha tradição de ter a seleção para a Catuense, jogando contra os Gama, Brasiliense, América Mineiro, seleção de Patos, o RT, Mamoré, o tem mais, Armando. Mas tinha iniciativa também, era da Liga no tempo, né? O pessoal da Liga que formava sempre, a cada final de campeonato, aquelas grandes seleções, escolhia os melhores jogadores daquele ano e fazia vários amistosos aí. Isso tem acabado, né? Até o próximo próprio União também, fazia grandes jogos no aniversário da União. Eu mesmo na época joguei contra Cruzeiro, contra Atlético Mineiro aqui, contra América. E há muitos anos que não tem mais. A gente tem que voltar a reviver essa fase. Tá certo. Nosso programa está chegando ao fim. O último destaque é dele, do analista Celeste, Thiago Batiamo. Destaque, né? Eu queria pedir aí para toda a torcida para a Catuense apoiar essa grande final aí com dois times mais que tradicionais da cidade, para lotar lá o Beira Rio e eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. E na sexta-feira a gente vai estar aí continuando aí falando sobre essa grande decisão. E agradecer a presença do Armando, boa sorte lá na grande final. E a gente espera que seja um grande jogo, não só para vocês, como para nós da imprensa e para os telespectadores que vão estar assistindo. Tá certo. Thélio Mendes, 5x0 Brasil, foi demais, hein? Foi demais. Deu para dar uma calada aí nas cornetas, né? Estava falando sobre a seleção subrítima e o destaque, o Paracatô respira essa final, né? Então, o meu destaque vai para essa final eletrizante. E a equipe central do esporte vai tentar coletar algumas informações dos dois times para colocar mais fogo nessa final, que eu tenho certeza que vai ser eletrizante. Tá certo. É isso mesmo, Daniel. A cidade respira o maior clássico do município, Santana e Amoreira. Olha, no mínimo aí, meu diretor, 2.500 pessoas naquele estádio do Paulo Brochado, viu? O estádio vai ficar pequeno, vai, ô xerife. É porque não cabe mais, né? Não cabe mais. O campo é... Dimensões são pequenas para a torcida, mas vai ser muito aconchegante, vai estar muito cheio, cara. Tá certo. Obrigado pela participação aqui, viu? Eu que agradeço. Uma sorte para você. Eu que agradeço e espero estar aqui na semana que vem. Aqui não, pelo menos em casa assistindo, né? Mais um campeonato da Amoreira, se Deus quiser. Tá certo. Esse foi o Armando Xerife, técnico do Amoreira. Na próxima sexta-feira estaremos recebendo aqui o grande homenageado, o Paulo Sérgio Xavier e possivelmente o presidente da Liga para Campeões de Esportes, o Edel. E essa entrevista aí, ó, quem está conseguindo é o José Miguel, seu Pepe, hein? Guerreiro, hein, seu Pepe, hein? Está assistindo você nesse momento? Um abraço, meu Pepe. Um amigo nosso. Um amigo nosso. Vai estar lá com a... Grande, seu Pepe. Seu Pepe é um abraço que sempre acompanha todos os programas. e ele rasga elogios para o programa e dispensa o comentário para o seu Pepe, né? Todo santo dia o seu Pepe acompanha o Central do Esporte, assim como os desportistas Paracatués. E assim vamos finalizando o Central do Esporte de hoje, hein? Prometendo voltar na próxima sexta-feira, querendo Deus. Valeu, Paracatu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto